Vamos falar sobre política interna aqui no nosso país? Especificamente sobre o programa Desenrola, porque vai ser muito bacana para muita gente esse programa, né? São várias as pessoas beneficiadas e com o objetivo de aquecer a economia, né? Realmente, você acabando com as suas dívidas, você volta a ter o nome limpo e consegue pegar empréstimo, fazer compras, enfim. Como que você tem visto esse programa? A gente tem que olhar um pouco antes de começar o programa. Nós tínhamos, ainda temos, praticamente metade dos brasileiros, talvez até mais, com dívidas para pagar e não tendo condições de pagar. Quando você está... E isso foi se dando... Veja bem, o empobrecimento já é notório do brasileiro, né? Quer dizer, nas últimas décadas, ele vem perdendo poder aquisitivo. E as dívidas, elas são muito curiosas, porque 40 milhões de brasileiros estão devendo até 100 reais. Veja bem, até 100 reais. Então, como é que eles ficaram devendo esses 100 reais ou até 100 reais? Houve um momento pré-eleitoral, antes de outubro do ano passado, em que o governo do Jair Bolsonaro abriu a possibilidade desses setores mais pobres tomarem recursos nos bancos, com consignado, com coisas assim, até aqueles que têm o Bolsa Família. E isso fez com que eles usassem isso para pagar o aluguel, para comprar um bujão de gás, enfim, alguma coisa assim. Então, quando você tem 40 milhões de pessoas devendo até 100 reais, quer dizer, o desenrola, na verdade, é reconhecer que aquelas medidas que fizeram com o quê? Eles vão continuar tendo que pagar os 100 reais, eles estão negociando, não é que vai sumir essa dívida, mas eles estão abertos agora à renegociação, os bancos, por força do governo, para poder... Desculpe. Para poder... resgatar a dignidade, o crédito dessas pessoas. Então, o desenrola é uma operação, vamos dizer assim, de limpar o nome dessas pessoas que foram manipuladas por essas oportunidades, sim, e depois acertar o passo com o setor bancário. São 30 milhões, mais ou menos, que têm dívidas e uma renda acima de 2.500 reais, e 40 milhões que estão abaixo disso. Quer dizer, nós estamos falando de situação de pessoas que estão precisando de bens, às vezes bens essenciais, comida, moradia, gás, e tomaram empréstimos para isso, mesmo não tendo como pagar. Música 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 Música